Oi meninas e meninos, porque eu recebi no comentário que tem um homem aí no nosso canal e estou aqui ouvindo oi meninas então estou mudando isso a partir de hoje nesse vídeo não estou sozinha, estou aqui com a mega pau maravilhosa, empresária de sucesso que transforma as pessoas aí através dos seus looks, mega chique hoje tem o que nega, hoje tem o que? hoje a nega está diferente, vai ficar o cabelo, vai ter transformação gente, ai joelhos ai plenha, bora usar, bora mudar, bora usar um pouquinho, o que vocês acham que a Ana vai aprontar? ai meu deus, que responsabilidade, fazer um cabelo de negativo, ela não sabe quantas fotos eu recebi dela eu quero cabelo assim, quero cabelo assim, nem era eu que fazia, está tudo certo, um beijo aí para todos vocês que estão de negativo a gente vai fazer essa transformação mais nela aí que arrasa nos cabelos dela mas antes de qualquer coisa, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e dá aquele joinha porque eu sei que você, homem ou mulher, está aí louca para mudar e a gente vai dar uma dica agora com esse cabelo vem com a gente! vamos usar a transformação do crochet braid, de um dreadzinho com as pontas cacheadas para a técnica enrolada 3D vamos começar a retirada desse cabelo, depois de retirado a gente vai dar aquela lavagem com a linha Ana Telles e vou pedir para ela experimentar só na frente um pouquinho do meu colap, veja o resultado de uma frente que nem cachiava olha, este é o cabelo natural aqui, está com o meu colap, a gente fica impressionada porque o meu cabelo na frente tem uma estrutura completamente diferente da estrutura de trás atrás ele é tipo um 4C, sabe? na frente é um liso disfarçado, só para vocês entenderem e olha com o mel como ficou praticamente a mesma estrutura a gente ainda soltou um pouquinho e antes que me perguntam, nega, por que você não usa, gente, praticidade mas um dia vou fazer, vou ficar naturalmente linda começamos a aplicar a técnica enrolada 3D para você que não sabe, você tem acesso ao couro cabeludo diferente do crochet bread você pode fazer manutenção só da frente e tem um acabamento impecável será que nega Chique está provando esse cabelo nessa técnica? está quase acabado eita, meu Deus, quase, quase quase acabou agora a gente está fazendo fitagem eu acho que nem, nega, vai fazer fitagem sim, gente é uma selagenzinha nos cachos é fitagem mesmo? não, porque você vai fazer isso aqui você vai abrir o cacho a selagem não a selagem você vai conservar o cacho sem frizz entende? como está aqui conservado sem frizz ou seja, a gente está fazendo selagem selagem nos cachos vocês não sabem o prazer que é estar de volta goivo é vida olha, acabamento gente, olha que a gente se nem finalizou ainda dá para usar de lado dá para usar do outro estou nozenta de novo vocês vão ter que me aturar então se você quiser também usar esse cabelo é o orgânico ele é o goivo sem tela você vai correr lá no IG da Ana Teles diz que viu nega com cabelo e fala Ana, eu quero cabelo igual da nega e você vai se surpreender com o resultado olha, gente, como ficou vou mostrar bem de perto aqui para vocês não dá para ver e dá para você usar de várias formas tchau 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 Obrigado.